Música Fala galera mais um canal Crash BR Dessa vez aqui pessoal galera pra vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui galera pra vocês um vídeo aqui sobre a nova copia galera Que está sendo desenvolvida por um fã E o melhor de tudo galera é que ele é brasileiro Entendeu galera? Se você já gostou da ideia do vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho, pata e nem a notificação do vídeo galera É nóis e bora pras notícias Galera é o seguinte Recentemente lançaram um vídeo galera Vários, vários youtubers mas eu vi no canal Específico do Tarleton Games galera Então os créditos vai totalmente para ele galera O canal muito foda de games que eu sigo demais Além disso ele também estava em desenvolvimento galera O próprio Tarleton foi onde eu peguei As notícias dessa copia galera Ele estava desenvolvendo uma cópia Também de GTA 5 Estava muito foda Devido ao seu notebook não estar mais ligando O projeto teve que ser pausado digamos assim Porque ele poderia muito bem estar continuando depois Entendeu? Se tiver sido salvo no SSD Ou no HD removível né véi A não ser que tenha perdido junto com o notebook Mas galera A cópia que está sendo desenvolvida Pelo um fã brasileiro do game galera Está muito mas muito foda mesmo Vai estar passando um vídeo de fundo Muito pequeno mesmo Questão de 4 ou 5 segundos Então vai ficar se repetindo muitas e várias e várias vezes mesmo galera O game está simplesmente perfeito Está lindo os gráficos galera Está muito show mesmo O desenvolvedor galera falou Que vai estar usando o mapa original E completo do GTA 5 Entendeu? É simplesmente o mapa do GTA 5 Ele também soltou galera Que vai estar usando mais de 200 mil modelagens e texturas Do próprio GTA 5 original galera Então o game vai estar ficando Vai ficar né Muito Está ficando para falar a verdade né Porque o game já está Não quase no fim né Mas ele já tem um projeto muito grande Você pode ver que a cidade está muito linda O chão Os gráficos Vocês podem ver que o personagem principal desse game É um dos 3 personagens principais do próprio GTA 5 também Que é o Michael galera Mano esse game está simplesmente perfeito Das todas as cópias de GTA 5 Que já foram produzidas por fãs Desde todo mundo De todos os idiomas Não só brasileiras Essa está sendo a mais bonita de todos galera Mas como tudo tem seu ponto positivo Tem seu ponto negativo galera O game ele vai Como ele está bem lindo Por mim ele vai ficar muito grande Como também por ideia do Tarot Eu também estava pensando nisso Na mesma coisa que eu estava assistindo o vídeo dele Galera É muito Vai ficar muito grande Se ele realmente for usar As 200 mil modelagens e texturas E itens Que ele tem No GTA 5 oficial Para estar colocando no jogo galera Mano Vai ficar muito grande E também o mapa do GTA 5 É enorme Iria ficar muito grande Mesmo velho É até capaz de não rodar Em celulares É muito fraco Só da atualidade Só lançamentos Agora Entendeu Mano Eu acho que esse jogo Vai ficar simplesmente perfeito galera O jogo também Ele está bem lindo Bem show Mesmo Como vocês puderam ver aí Outra coisa também galera Para um dos motivos Desse game Está tão bonito É que ele está sendo desenvolvido Na maior engine Do mundo Tipo assim A maior desenvolvedora De games Do mundo Maior aplicação De desenvolvimento De games Do mundo Nossa Está muito foda Mesmo Galera O segundo jogo Aqui da nossa lista É o Clash in Go Ou R Strategy Que significa Realidade aumentada No R Tá galera Aumento de reality Em inglês Como ficaria aqui certinho O jogo galera Ela tem um tipo De sentido junto Como por exemplo O Clash Royale Como vocês podem ver aqui Com a realidade aumentada Do Pokémon Go Como vocês podem ver Aqui galera Tem a sua cidade Que tudo certinho E tem os tempos Onde você pode batalhar E tudo É como você pegar Dois jogos Que tiveram Dois jogos Que tiveram Um alcance Muito grande De jogadores E juntar E formar Um jogo só Esse aqui está Com 100 downloads Parece Ou é 100 Ou é 100 mil Ou é 100 milhões Não sei Mas eu só sei galera Que aqui É um tipo de mistura De Clash Royale Com Pokémon Go O jogo parece ser Muito foda Mesmo Vamos ver mais Algumas coisas Que está escrito Aqui embaixo Vamos tentar Traduzir um pouquinho Aqui e ler Só o comecinho Dele Só o comecinho Cadê ele Aqui ó Clash Royale É o primeiro jogo De combinação divertido De jogo De geolocalização E em realidade aumentada Que é o estilo Do Pokémon Go E um épico jogo De estratégia De construção De cidades Com batalhas Em tempo real Que é o Clash Of Clans Não é o Royale É o Of Clans Falei errado Aquela hora Assuma o controle Da sua própria base De asteroides No espaço Mostra suas habilidades Táticas Estabelecendo uma torre De defesa Treinando suas tropas E nivelando seu herói Você pode construir Uma fortaleza impenetrável Que impede outras pessoas De roubarem suas coisas Galera Muito Mas muito Mas muito Foda mesmo Eu acho que eu vou jogar Esse jogo Na verdade eu não vou jogar Esse jogo Porque eu sei lá Ele simplesmente estragou Sem querer Sem querer mesmo O jogo foi lançado Dia 20 de agosto De 2018 As últimas atualizações Foi dia 10 de setembro Galera O jogo está simplesmente Fodástico Já teve 100 mil downloads Para esse lançamento Aqui 20 de agosto Já tem muitos downloads Muito foda mesmo Vale a pena você testar Pelo menos Não vai achando Que o jogo é ruim Ou ele é muito bom Mas você tem que ter A sua própria Opinião Você tem que jogar Galera Tá bom Funcionalidade dos jogos Construa sua base De asteroides Inexpugnável Inexpugnável Nunca vi essa palavra Na vida Mostra diferentes tipos De unidades especiais Legais em um exército Vitorioso Intensifique seu herói Com elementos clássicos De RPG Enquanto joga Explore um planeta Do mundo aberto Do tamanho Da terra em ar Que é o modo Do Pokémon GO Que você vai andando Por tais lugares Na sua vida real Com o celular ligado No jogo E você vai Descobrindo coisas novas Eu não sei Se você vai Capturar algum monstro Lá na galáxia Sendo aqui Entendeu Andando por aí De carro Ou de pé Ou se você vai Simplesmente achar Arenas Para você estar batalhando Entendeu Eu não te prometo nada Que ainda no jogo É o jogo Encontre tesouros antigos E artefatos poderosos Se tiver sorte Complete missões Explore locais interessantes E legais No mundo aberto Vai ter tais missões Para você fazer Por exemplo Vai na padaria Que é perto da sua casa E lá você vai Liberar uma missão Entendeu Lá não vai estar Falando padaria Mas vai estar Falando um local Entendeu Por exemplo Enquanto você Enquanto você captura Prédios úteis Para o seu ganho Para seu ganho Moldar o planeta De realidade aumentada Para o seu desejo Minha voz Tá mudando Isso aí é Prematuridade Envolva outros jogadores Em uma batalha feroz De PVP Você e seu amigo Um perto do outro Com seu celular Você pode estar jogando Eu não sei Se você precisa estar Justamente perto Pode ser Se você convidar o cara Por nick Muito longe Isso aí também Não posso confirmar Nada pra vocês Esqueça a magia E fantasias chatas E lute uma batalha Online e épica Na galáxia Crie um clã popular Com seu nome Ou aliado E faça guerra Para controlar Sua vizinhança Quem tá perto de você Tá galera Coloque sua fé Em seu clã E defenda Seu asteroide espacial Ganhe uma pontuação especial E alcance o topo Da classificação Do jogador Galera Simplesmente Muito foda Você só precisa ter aqui Jogo Clash in Go Agora gratuito No Android Mais 5 Galera Tipo assim 5 Partido 5.0 Pra cima Se tiver 4.4 Desista Nem tenta Mas é nóis galera Vamos pro próximo jogo E vai Galera O terceiro jogo O terceiro e último jogo É o Man or Vampire É que ficaria Homem Ou Vampiro Mas se tivesse Um ponto de interrogação Ficaria bem mais legal O jogo já tá com Uns 500 milhões De 500 mil Downloads Já galera Ele é um jogo De estilo RPG Desenvolvido pela Raider Ele tá em número 5 Do top gratuito Galera Ele é um tipo de escolha De editor Tá galera Ele é uma classificação Para 10 anos Ele tem 70 megabytes Em APK Eu não sei se ele tem um data Pra você baixar Entendeu Então vamos lá Tá lendo aqui Ele tem vídeo lá Se vocês não viram Então vamos tá lendo Primeiro aqui A descrição dele Um jogo sem precedente Human or Vampire Experimente agora É Eu acho que eu li Num sentido meio errado Mas tudo bem Paraíso Um mundo misterioso No qual as almas De humanos mortos vivem Agora que o fim do paraíso Se aproxima devido aos vampiros Que estavam aguardando As fronteiras Apenas o rei do paraíso O pode salvar da crise Agora começa a aventura Para se tornar o rei do paraíso Características do jogo Vamos tá lendo A característica aqui Meu Deus Muito grande Mas vamos tá lendo Pelo menos as primeiras Peraí Combate estratégico Isso aqui é muito importante Você pode criar uma batalha Ainda mais estratégica Usando os terrenos Nas batalhas por turnos As batalhas são realizadas Numa base de jogo Por partes E os aspectos da batalha Mudarão Dependendo das fileiras E terrenos De sua parte Meu Deus De sua parte Que você configurou Além disso As habilidades De seus colegas Criam vários efeitos Com uma ampla variedade De alvos Vocês entenderam alguma coisa Galera Nem eu Mas tudo bem O jogo parece ser bem legal Muito legal mesmo Aqui é uns tipos de termos Cadê? Termos de acesso Guia gratuito Obrigatório de permissão de acesso Como revogue o acesso Como revogar o acesso Alguns bugs Já foram corrigidos Na atualização O jogo foi desenvolvido Dia 12 de setembro de 2018 Ele é muito novo Galera Ele foi desenvolvido A... Deixa eu ver aqui Vamos fazer as contas Uns 10 dias atrás Não, mentira Uns 15 dias atrás Por aí 15 ou 13 dias atrás Já tá com 500 mil downloads Cara Esse jogo Tá simplesmente muito foda Entendeu? A última atualização dele Foi dia 20 Vamos tá assistindo agora O videozinho dele aqui Moleque Não julga a minha internet Por favor Vou ficar calado agora Apesar que nós podemos fazer assim Vamos deixar o video por ultimo E eu assisto o video fora Então Eita Então bora pro video logo Galera Vou assistir direto do outro youtube Porque é melhor pra vocês escutarem Então galera Bora tá assistindo aqui Pela vista não mudou pano nenhum Mas bora 34 segundos Mas ó I hide your presence Eita Certo Isso é feito Boa chip caso 1 É só isso de vídeo mesmo Foi 30 segundos da minha vida Jogado num lixo O vídeo parece ser O jogo parece ser bem legal Galera, em si Deixa eu só tá puxando esse Bagulhinho pra cá Galera, o jogo parece ser muito legal Em si Mano, eu achei ele bem legal Não precisava de ter entrado No vídeo aqui do Fortnite Legal, mano Eu indico vocês demais esse jogo Mas se você é meio fraco Em psicologia Em coisas psicodélicas Se você não entendeu Você já não é, então Não indico muito não Vocês podem ver que ele é meio louco Assim, sabe Meio mexe com o seu psicológico Então se você é bem fraco Não indico, velho Olha só É meio louquinho É pra pessoas mais Fortes, entendeu Ou que não entendem O que é psicodélico Se você é meio fraco nisso, mano Não te indico muito esse jogo, não Mas galera, isso aqui foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho para estar Põe a notificação do vídeo, galera É nóis Fui, dá um vídeo de jogos Até na descrição Tchau 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 Tchau